Com o objetivo de angariar fundos para a própria unidade de ensino, a Feirinha do Agrícola será realizada todas as quintas-feiras, a partir das 16h30, aqui na frente da unidade de ensino. A gente retornou agora com a feirinha, que é um desejo dos meninos de estar vendendo aqui na frente o produto que eles mesmos estão cultivando. Então a gente retomou aí agora todas as quintas-feiras. É importante a gente destacar que esta feirinha aqui mostra também o trabalho que é realizado na unidade. Com certeza, isso aí para eles é um máximo, porque eles estão vendendo aquilo que eles mesmos plantaram e agora estão colhendo. Então para eles é um ponto muito positivo. Bom, e com o dinheiro arrecadado aqui, como que vai funcionar? Então, com o dinheiro arrecadado a gente vai investir em coisas para os próprios estudantes. A gente pensa muito também na questão da formatura deles para o ano que vem. O ano que vem a gente já forma a primeira turma, então a gente já quer arrecadar alguns dinheiros também para essa função, né? Para fazer uma festinha para eles de formatura, com tudo que eles merecem. Produtos naturais direto da horta para a sua mesa. Compre e ajude o projeto da escola. Vai atender todas as quintas-feiras com a feirinha aqui. Produtos de qualidade, sem agrotóxico, um preço também acessível, né? A gente está tentando fazer um preço mais acessível para que todos possam comprar produtos de qualidade e com um preço bom.